Oi, tudo bem com você? Meu nome é Marco Menelau, sou cientista, pesquisador e vou falar pra você hoje sobre uma planta medicinal chamada centelasiática, eu já fiz vários vídeos sobre ela e afinal de contas ela merece mesmo, viu gente? Ela merece ter vários vídeos sobre ela, porque ela é uma planta extraordinária. Ela é dessas plantas da natureza que tem várias indicações terapêuticas. Baixíssima toxicidade, entendeu? Faz muito bem pra gente e você pode e deve colocar centelha na tua vida. Hoje eu vou falar especificamente sobre uma característica da centelha, pela qual ela é muito usada pelas pessoas. A centelha asiática ajuda no emagrecimento, preste atenção. Não é que a centelha asiática emagrece você e você pode ficar comendo hambúrguer, batata frita todo dia, não fazer regime nenhum e vai emagrecer só porque vai tomar ela e ela é a coisa mais fantástica do mundo, milagrosa. Não, não é isso. A centelha asiática é uma erva medicinal, tem várias funções terapêuticas e uma delas é ajudar a emagrecer. Olha aí, ajudar. Então se você está entrando num processo de emagrecimento, eu não gosto de chamar nem de regime, nem de dieta, você está mudando os seus hábitos alimentares, está fazendo exercícios físicos e quer perder peso, a centelha vai dar aquela forcinha a mais. Por quê? Porque a centelha asiática vai fazer uma coisa interessantíssima, ela vai ajudar o organismo a desbloquear a gordura que está localizada no tecido adiposo. O nosso corpo guarda gordura num tecido, ou seja, num grupo de células, que são os adipócitos ou células gordurosas, são sinônimos, são células que a função delas é armazenar gordura. E além disso, produzir hormônios, a gente sabe que tem toda uma questão hormonal por trás do tecido adiposo, que é muito importante para a saúde também. Eu vou depois abordar isso aí em outros vídeos. Mas a função primordial do tecido adiposo, das células gordurosas, é guardar gordura. Para que você possa ter um estoque de energia para os períodos de escassez em que você vai ficar com fome, aquela energia na forma de triglicerídeos, que são gorduras, vão ser disponibilizadas para que no fígado sejam transformadas em glicose e dos músculos sejam queimadas na forma de ácido dos graxos para te dar energia. Em suma, é isso aí. Só que quando você está com gordura demais, ou seja, você é obeso, está com gordura mais do que devia, esse estoque está grande demais e você está com raiva dele, está querendo se livrar desse estoque de gordura excessiva, o corpo faz um aprisionamento dessa gordura. E aí a centela asiática vai disponibilizar, ou seja, vai facilitar essa retirada da gordura do tecido adiposo para vir para a corrente sanguínea para ser queimada. Então, a centela tira a gordura da prisão em que ela está dentro dos tecidos, facilitando, disponibilizando essa gordura estocada para que ela possa ser queimada pelas células. Então aumenta a queima de gordura e dissolve gordura localizada. Essa é a função da centela. E ela faz outra coisa importantíssima que tem muita relação com a obesidade. O obeso tem um problema muito sério, que é de má circulação periférica. A microcirculação dele está prejudicada pelo excesso de gordura. A gordura, em partículas muito pequenas, obstrui os capilares e começa a haver uma destruição desses capilares. Uma rarefação. Eles ficam raros. Menos capilares, você vai precisar de mais pressão sanguínea para irrigar os tecidos. Essa é uma das causas básicas da hipertensão. E o motivo pelo qual uma grande parte dos gordos são hipertensos. E quando emagrece, fica bom da hipertensão. Exatamente porque quando emagreceu, melhorou a circulação periférica e o corpo não está precisando mais fabricar a hipertensão para dar conta de suprir os tecidos de oxigênio e glicose. Então essa é uma questão fundamental. A centela asiática, essa planta, vai melhorar a circulação periférica. Isso aí tem duas funções importantes na questão do emagrecimento. A primeira vai melhorar a saúde do obeso, porque vai melhorar o aporte de sangue para os tecidos na microcirculação, diminuindo a questão da hipertensão arterial. Não vai haver mais necessidade do corpo fabricar a hipertensão para poder dar conta de irrigar o tecido. E vai também facilitar a circulação no tecido adiposo para captar justamente a gordura que está sendo disponibilizada no regime de emagrecimento. Então essa é outra função da centela asiática. Além disso, tem várias outras indicações. Ela aumenta a síntese do colágeno. Isso é fantástico. Vai ser indicado, inclusive, para a prevenção de problemas cardiovasculares, para a prevenção de placas de ateroma. Ela é anti-envelhecimento, porque ela vai ajudar as mitocôndrias. Ela vai favorecer a reprodução das mitocôndrias, a gênese mitocondrial. A gente sabe que quanto mais mitocôndrias a gente tem, mais saudável e mais jovem a gente vai ser. E quanto mais mitocôndrias a gente tem, mais a gente queima gordura. A terceira ação que a centela faz aí que vai ajudar no emagrecimento, aumentar a biogênese mitocondrial, a reprodução das mitocôndrias. E aumentando o número das mitocôndrias, principalmente no músculo, vai aumentar a queima de gordura. Isso aí é fantástico. Então, centela asiática é tudo para emagrecer. A dose pré-conizada, eu não vou prescrever aqui, tá? Eu vou falar a dose que está escrita nos compêndios de fitoterapia. É de 200 a 500 miligramas por dia. Por dia. Em 24 horas. Então você pode fazer um comprimido de 100 miligramas, 12 em 12. Ou de 200 miligramas, de 12 em 12, está uma boa dose. 400 miligramas por dia. Aí vai dar a você esse aporte de centela muito interessante. Pode fazer por 2, 3 meses e parar. Lembra que fitoterapia não é para ficar tomando direto. Tem que parar, dar um tempo dela. E 3 meses é um tempo muito bom para tomar a centela. Eu, quando faço 3 meses, eu tomo ela 100 miligramas por dia. Por 3 meses, por 6 meses até. 100 miligramas. Uma dose mais baixa. E quando é uma dose mais alta, de 400 miligramas por dia, aí você pode fazer só 2, 3 meses, já está bom e para. Você vai ver os resultados. Eu já vi os resultados de perda de medida e de perda de gordura localizada em mim com o uso da centela asiática. Posso dar o meu testemunho com isso aí. Que eu ainda estou no processo de emagrecimento para me curar da obesidade. Então, gente. Era essa a mensagem de hoje. A centela asiática é uma planta maravilhosa. Inclusive, ela é anti-envelhecimento. Na Índia e na China, ela é usada há muitos anos pela medicina ayurvédica, na Índia. E pela medicina tradicional chinesa, há milênios, mais de 4 mil anos. Os chineses têm um ditado em relação a essa planta que eles falam assim, aspas. Duas folhas de centela asiática por dia mandam a velhice embora. Fecha aspas. Então, para vocês verem como ela é uma planta interessante, não é? Então, gente. É essa a mensagem de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilha ele no WhatsApp agora, tá? Dá o teu joinha também. É importante o joinha para ajudar o canal. E se inscreve e aperta o danado do sininho para poder receber as notificações, tá certo? Bem, muito feliz eu estou agora, nesse momento, de poder ter compartilhado tudo isso com você. Esperando que você tenha sempre muita saúde, possa melhorar muito sua saúde. Que Deus possa te abençoar sempre com muita felicidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.